Festas e Eventos TV Um oferecimento de CI Você aprende com o mundo Recentemente eu entrevistei o humorista Ari Toreda Eu quero que você acompanhe como foi essa conversa agora Tem alguma piada proibida? Todas as piadas minhas são proibidas Eu vou abrir uma sessão hoje É mesmo? Minhas piadas são proibidíssimas Não, tô brincando A maioria é proibida, mas a minoria também contava em qualquer lugar Mas assim, as preconceituosas, as racistas O que você pensa sobre esse assunto? Eu penso o seguinte O humor é um fenômeno universal Que através do humor você analisa toda a sociedade O Kama Sutra Analisa toda uma sociedade Expondo técnicas de amor Eu analiso toda a sociedade Expondo diversas formas de humor E de onde vem essa criatividade Que eu sei que são mais de 60 mil piadas Que você tem guardadas Hoje no computador Por antes, acho que eram escritas De onde vem Tanta criatividade E pra recontar e recriar E como é que funciona isso? É uma somatória de fatores, né? Simplicidade Bossa Irreverência E isso tudo Somado, entende? Dá um resultado final Chamado humor Ari Toledo O humor Tolediano Que já é registrado Já é uma marca registrada Graças a Deus Tornou-se uma marca registrada Isso me orgulha muito Ari, você já teve situação assim Que você estava deprimido Com problemas, sei lá E que você tinha que fazer um espetáculo Pelo profissionalismo E que você tinha que fazer rir Enquanto você não estava, né? Feliz por dentro Já aconteceu várias vezes O pior momento Desses que você está citando Foi quando Eu perdi a minha mãe Eu ia entrar em cena Já tinha dado o terceiro sinal Quando eu fui Pôr o pé pra entrar O funcionário do teatro Um coitadinho lá Um faxineiro Coitadinho Não falou por mal Bateu nas minhas costas O gerente do teatro Tinha saído um pouquinho E ele atendeu o telefone Falou lá Senhora E baixinho pra mim Senhora E sua mãe morreu Atendeu o telefone Não acredito Desse jeito Mas ele não falou por mal É o jeito dele, né? O te gelou Deu uma gelada Eu suspirei fundo Falei Tá certo Fiz o show Um dos melhores shows Que eu fiz até hoje Na minha vida Oferecendo pra ela Pra minha mãe Depois do show É claro que aí Veio toda a depressão Toda a tristeza Toda, né? Mas durante o show Ninguém percebeu Eu mesmo durante o show Durante o show Minha mãe não tinha morrido Ela só morreu depois do show Entendi E como é que você faz Pra você Todo dia fazer a mesma coisa Pode ser monótono ou não Como é que você encara Isso? Eu sei que com muito profissionalismo Mas Cada plateia é diferente Como é que você lida Com isso no dia a dia? É Você falou Uma grande verdade A plateia se renova, né? Muita gente perguntaria E não é chato Eu fiquei seis anos Fazendo mesmo espetáculo Em São Paulo No Teatro Zácaro E as pessoas perguntaram E não é chato Todo esse tempo Todo dia Mesma coisa Mesma coisa Eu falei E não é chato Porque a plateia se renova Eu falei Você não conta a mesma piada Pra várias pessoas? Eu falei Ah, conta E não é chato Se eu contar a mesma piada Várias vezes Pra várias pessoas Ah, mas são pessoas diferentes A plateia também São plateias diferentes E a plateia tem cara Ou não? Não, a plateia A plateia Às vezes tem cara Às vezes não tem Às vezes você pega Uma plateia dura de rir Às vezes você pega Uma plateia fácil de rir Então a reação do riso É uma coisa indecifrável A sociologia do riso Ninguém consegue Desvendar o segredo Existem técnicas Pra aquela plateia Mais Que está mais Ali Séria Que não consegue Você não consegue Existe alguma técnica? Eu às vezes faço Uma brincadeira, né? Falo assim Eu gosto de fazer Fazer meu show Contar piada Para as pessoas inteligentes Porque as pessoas inteligentes Entendem o que eu estou dizendo E rir As burras não entendem Então não rir Vocês estão me entendendo? Aí já Já virou risada Total Aí quase uma intimação Pra rir, né? Com certeza Bem, estou entrevistando Dá pra contar uma piadinha? Acho que todo mundo Te pergunta isso Não enche o saco? No aeroporto Na hora da sua folga Dá pra você contar uma piada? Não, não enche não É a mesma coisa Se você falar Pô, chinês de pastelaria Dá pra você me vender um pastel? Ele não enche Ele pega e vende Entende? E come às vezes também Não enche não Porque Eu abracei essa profissão Porque eu gosto Contar piada Pra mim Não é um sacrifício É um prazer É seu combustível? É meu combustível É a máquina Que alimenta O senhor Ari Toledo Entende? A verve do senhor Ari Toledo Então pra mim Contar piada É prazeiroso Não é enfadonho Entende? E aí O que você gosta de fazer Nas suas horas vagas? Que você não está contando piada E que você também Não está trabalhando Apesar que o seu trabalho É contar piada Nas horas de folga Digamos assim Que o meu trabalho é esse Nas horas de folga Eu gosto muito de ler Gosto muito de pescar Quando eu tenho um tempinho Eu vou pescar Eu gosto muito de ler Gosto muito de escrever também Já escrevi vários livros Estou escrevendo o último agora Então O último não O penúltimo E compor música também Que eu sou músico também Você é cantor Cantor também Então Tudo que eu faço assim Com a exceção da pescaria É Ligado A profissão de artista mesmo As piadas se renovam Ou são as mesmas A base é a mesma E os fatos mudam Não A piada Ela nasce de um fato social A piada Nasce de um acontecimento Agora O que muda É a forma de você encarar Então você vai fazer um comentário Você pega Dez cronistas Sociais Para fazer a cobertura De uma festa Você pode saber Cada um vai fazer de um jeito Cada um tem a sua visão Cada um tem a sua visão No humor Acontece a mesma coisa Entendi E qual a piada Que mais encanta O público Que está em casa Ou que vem ao teatro A piada que mais encanta Sempre é a piada A piada Que a gente chama De piada De sacanagem Que vem a ser Piada de adultério Piada de cornificação Essa coisa Que o brasileiro adora Essa coisa Então O pessoal gosta muito disso E piada de gay Também eles gostam Porque tem muito gay No Brasil No mundo inteiro Então O gay está sempre em moda Então as pessoas Quando você conta Piada de gay Piada de político E piada de sacanagem Eles adoram O brasileiro adoram Política principalmente Na época de hoje É que a política Já é uma piada Política já é uma piada Então eles gostam muito Porque o que eles veem Na televisão E as críticas Que eles veem Nos jornais E na TV Ela 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 passa pra gente Pro humorista Que coloca para o público Em forma de humor Só que em forma de humor Mas ferindo Nunca é um humor Elogiativo É um humor Pejorativo Com certeza E você já teve Algum processo judicial Assim Alguma coisa De alguém que Ficou magoado Alguma Que feriu alguém As suas piadas Não, nunca Nunca Pessoas Nunca E olha que eu Enfoco várias pessoas No meu show Que foram inclusive Assistir o show E não Não ficaram chateados Por causa da forma Que eu coloco as coisas Eu não coloco Com o objetivo De ferir a sensibilidade Moral Ou cristã De ninguém Eu coloco De uma forma De diversão Mesmo Pra divertir o público E as pessoas Não veem Nesta forma Dose nenhuma De maldade Eu já tive problemas Mas na época Da ditadura militar Mas aí Porque eu fazia Piada política Era proibido Falar de política E criticar Os diretores Do país Então eu fui preso Mas aí Por conteúdo político E não E não Por Enfocar Algum personagem Civil Dentro Do espetáculo Você contou piada Na cadeia? Contei piada Pro coronel Que me entrevistou Ele era meu fã Ele falou assim Olha isso aqui Eu chamei aqui Isso não é uma prisão É apenas um convite Pra esclarecimento Eu falei Mas convite A gente recusa E esse não deu pra recusar Esse não pude recusar Ele falou É verdade É verdade Esse não deu pra recusar Mas eu não fiquei atrás das grades Eu fiquei lá umas 4 horas Detido lá Recebendo o dedo no nariz Depois me liberaram Então tá bom Meu jovem Muito obrigado pela entrevista Muito obrigado E um até de repente Porque de repente A gente se encontra E o programa continua 24 horas no ar Acesse o nosso site Fique sabendo de tudo o que acontece Lembrando que a nossa hospedagem E transmissão É garantida pela top internet Soluções empresariais Festas e eventos TV Você e todo mundo ver